Tocar no assunto da nossa pergunta do dia, viu? Se você ainda não participou, corre no nosso Instagram ou corre no chat da nossa live do YouTube. Hoje é uma pergunta muito importante. A gente quer saber se você toma cuidado quando você compartilha informações pessoais. Documentos, dados bancários. Tem gente que às vezes liga pra gente pedindo essas informações. Às vezes a gente recebe mensagem pela rede social. Você libera os dados assim com tranquilidade ou você fica esperto, fica esperta. Responde pra gente. Daqui a pouquinho vou revelar ali esse desconfiômetro de passar os dados na nossa pergunta do dia. Mas antes disso, vamos tocar no assunto que motivou essa pergunta. Cinco pessoas foram presas em flagrante por estelionato, gente. Elas estavam numa agência bancária na cidade de Lagoa Dourada. De acordo com as informações da Polícia Civil, os suspeitos fraudavam benefícios previdenciários. Eles pegavam os dados das pessoas que receberiam esses benefícios e usavam esses documentos falsos, abriam contas nas agências bancárias e solicitavam empréstimos em nome dessas pessoas. Depois da abertura das contas, outra parte do grupo criminoso ia até a agência bancária e usando as identidades falsas, efetuavam os saques dos valores, enquanto o restante do grupo ia monitorando ali a ação de quem estava no interior da agência. Tentavam ficar ali de chavados, vendo se ninguém se aproximava e iam passando as informações dos beneficiários verdadeiros. De acordo com o delegado responsável por esse caso, os suspeitos estavam tentando sacar de apenas uma agência, onde eles foram presos ali, R$ 70 mil. Depois da prisão em flagrante, esses investigados foram levados para a delegacia de polícia civil lá de Lagoa Dourada e depois já encaminhados ali direto para o sistema prisional. Você viu só? Pegavam os dados das pessoas de posse dessas informações, faziam documentos falsos e aí iam lá, a agência bancária se passando por essas pessoas, pediam empréstimos, iam tentar sacar os benefícios desses empréstimos. Geralmente as pessoas vítimas desse tipo de golpe eram pessoas que tinham renda garantida, pensionistas, aposentados, pessoas que tinham benefícios ali garantidos. Então, geralmente os empréstimos são aprovados com uma certa facilidade. Eles ficavam lá pedindo as informações, um outro grupinho ficava lá de fora, só de chavando os dados, mas deu ruim para essa turma do mal ontem.